Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Vamos leves, na entrada do Elias Silvério, um chuchu Ex-campeão, peso médio do Jungle Point Championship Direto de Pira Fora do Bom Jesus Todo mundo ligado aqui na tela do Sport TV Combate na torcida Pela Elias Silvério Imagina Vesta Lá no interior de São Paulo Vamos falar um pouquinho do chuchu aqui da Grace O Elias é uma fera na trocação, na luta em pé Uma jogada que está invicto no MMA Faz sua segunda luta no UFC Trabalha muito bem os chutes e ajoelhadas Está treinando muito jiu-jitsu Para a luta agarrada E é uma promessa do Brasil Essa categoria Nossa, é legal isso Fazendo a sua estreia na categoria peso leve O chuchu está invicto São três vitórias para o nocaute O Elias Silvério São nove lutas, nove vitórias Profissionalmente Aí o pessoal deve ser perguntou para o chuchu Qual é o seu herói? Quando o Elias Silvério É mais um fã aí do nosso querido O Elias Silvério O senhor profissional de MMA Desde 2011 O Elias Silvério E aí o seu oponente Direto do Strike Force O evento foi comprado pelo UFC E aí migrou Uma galera migrou do Strike Force para o UFC Os fãs que se destacaram na época do Strike Force O Elias Silvério É um deles E aí vai caminhando pro autônomo Esse veterano do MMA Esse aí é rodado desde 2003 Sai trabalhando No mundo das artes marciais mistas Luciano Andrade O Elias Silvério O Elias Silvério O Elias Silvério Vem de cinco vitórias consecutivas Três contra caras duros Não perde a doze lutas Perdão Só teve a sequência de vitórias Quebrada por empate É faixa roxa de jiu-jitsu É duro na luta em pé Gosta da trocação Enfim Um osso puro de roer O brasileiro Elias Silvério Vem de um rote Luta dura Por isso que a gente falou Quem se destacou na época do Strike Force Com a migração do UFC Se viu bem O Maric Leg é um deles Olha aí Vem que nas últimas doze lutas Tem seis vitórias por nocaute Desde 2003 Tá aí na batalha Já vai aí Pra onze anos de MMA Com o Valley Flag Tá aí nessa nova fase Vivendo esse novo momento Na sua carreira profissional Agora daí Ó No O mais famoso Isaac Valley Flag Na época do Strike Force Ele venceu Na sua última participação Vem de um evento Hoje em dia Escalante nosso líder Vai continuar com a lice Olha aí Vamos lá pro quadro comparativo Vamos dar uma olhadinha No número do Valley Flag E do Elias Silvério 35 anos tem um americano 1,72 Pesou 70 quilos 27 anos tem um brasileiro 1,80 Também bateu 70 quilos O chuchu Elias Silvério E vamos lá Seja o que Deus quiser É o chuchu É o Brasil do autódromo Mr. Bruce Buffer O chuchu Elias Silvério Ladies and gentlemen This fight is three rounds In the UFC Lightweight division Introducing first Fighting Out of the blue corner A Muay Thai kickboxer Holding professional record Nine wins No losses Tenning five feet 11 inches tall Weighing in At 155 pounds Fighting At a pirapora Of all bases O Brasil Elias Shushu Silvério I feelgranate And now introducing Its opponent Fighting Out of the red corner A mixed martial Nacional artist Holding professional record D I Esteyan The Sea Secaplex O Albuquerque, New Mexico, Isaac Moislaaag! E quando eles acham que eles estão em charge, Blake Rice. Blake Rice, seu responsável é quase Grace. Bateu na trave. Responsável pela condução aí da quinta luta. UFC Fight Night, Raul vs. People. Daí o Isaac, vai a flag. Daí o Chuchu. O Henry Silvério é o Brasil! Ligado, ligado com a gente. Porque ele combate a dobradinha, Gabi. Tudo azul pro Henry Silvério. Vermuda, detaixador, senhora. No início de ir no combate ele tá levando a melhor. O Henry Flag vai tentar importar o Henry Silvério. Tá rechaçando os ataques do Henry Flag. O Silvério tem que marcar a joelhada voadora do Henry Flag pra tentar pegar o adversário no contra-gol. E aí, tá recuando aí o Brasileiro. Aplica o chute alto, passou no vazio. Aí o flag vem pra cima de novo do contra-gol. Perigo cruzado de esquerda. Por ele Silvério conecta o frontal do Very Flag. Olha lá como é que fez bem a esquiva. Que brindinho! Tô vendo essas primeiras movimentações aí o Brasileiro. Aí entra com o punho esquerdo ali. Fez bem a defesa também. E aí o chute alto, recorre o Very Flag. Sai do raio dação do Brasileiro. Caminha pra frente. Tenta trabalhar com dois gols. Um recorre. O Henry Silvério mais se deu bem. Já caiu ele na perna. O direito do Very Flag consegue aplicar a queda. E cai por cima. O Elílio Silvério, chuchu, ele é campeão do Diablo Fight. E aí, o senhor Andrade? Foi muito bem. O Silvério é do Very Flag pra ter a trocação. Mas jogar por cima contra o americano é uma boa opção pro Brasileiro. Teoricamente ele leva uma vantagem jogando ele por cima no chão. Ele vai gravando o Very Flag ali junto à tela. Os americanos eles criam ali o braço esquerdo. Tá com o braço esquerdo ali. Com o baixo. Ali da taxa do Silvério. E ali o chuchu preocupado ali com aquele antebraço direito ali pra tentar evitar as joelhadas. O Very Flag, mas ele entra com a joelhada e foi mais rápido. Ele foi o primeiro. Aí o Very Flag tenta. E consegue se desvencilar da pegada. O Silvério. O Jadon e o Overhand de direito, mas se defende o Brasileiro. Aí na trocação. Pô! Vamo Luco! Vamo Luco! Ali na... Na trocação pronto acabou levando a melhor. O Elílio Silvério que foi pro chão. O Isaac vai reclamar. Ai, juro! Ali ele vai tentar respirar. Olha lá como é que tá. Que cunho! Seu 90 tomário, a consciência, o Isaac Bellerfleck, que entrou com uma pedrada de direita do Inês Silveira. Minha nossa, e aí ele já estava trabalhando na minha guarda por cima. Tem que botar, a hora de botar pressão é essa, né, Kira? Exatamente. Aproveitar que ele conseguiu conectar um ótimo gol. Tirei que ele está travando o braço direito do Isaac para ele não levantar. Ele tem que tirar aquele cotovelo ali do octógrafo. É o que está falando, corre, está orientando o Inês Silveira. Olha, tem alguém com um fã dele no combate e não é o homem. E eu me engano. O tamanho que você consegue. Vai dar mais um, vai. O Inês Silveira vai dar sua perna à esquerda. E já vai todo mundo, vai amarrando completamente o Isaac Bellerfleck. Agora sim, ele vai buscar ali aquele apoio ali com a mão direita. Aproveita para confiar duas, três, quatro vezes os golpes vão entrando. Bellerfleck está acendido. É, quem faz muito bem essa função é o Demi Amai. E o Silveira treinou com ele para essa luta. O homem está bem treinado. Se treinou com o Demi, está em casa, está bem treinado. O homem é o Silveira que é especialista na trocação. No Muay Thai, afirando o chão aí com o nosso querido Demi Amai, o Demião. Um dos grandes exponentes, está suave no Brasil e no mundo. Olha como é que vai. Olha lá. Fazer o gol. Fazer como quem não quer nada, colocou o outro gancho também com a perna à esquerda. Faz dois minutos que ele está apanhando, só ficar de pé. Com o apoio da tela. Olha o gol. Na perna. Olha o gol. A câmera americana posicionada aqui junto à grade, olha. Não tem espaço para fazer absolutamente nada. Com a americana. Com o Isaac Valeclerc. Não tem até mesmo. O vilete tinha o que ele tinha agora alimentado. O vilete é o vilete americano. Você consegue se virar na pegada aqui. E aí vai pro cliente do Muay Thai. Vai jogar, vai jogar. E agora sim. E depois se livrar ali na... O que o suporco que estava levando no Brasil e o Valeclerc tem a chance de mostrar serviço nessa errada. Não tem nada, não. Não tem nada. Não tem nada. E aí mais uma vez, rejeição de força. Chega perto do Luiz Silvério. Vai se perdendo na luta o Isaac Valeclerc. Vem ligar. Vem ligar. Vem ligar. Vem ligar. Vem ligar. Esse é o Elias Silvério. Catarizando pontos importantíssimos. Vamos lá, professor. Vamos sentir o clima. Daqui a pouquinho a gente volta analisando. Vamos lá. Senta aí. Vamos controlar essa luta. Tudo que você tem que pensar agora é diminuir o ritmo cardíaco. Respira bem fundo. Isso aí. Já está melhorando. O que eu quero que você faça é... Eu estou te já muito procurando a distância, procurando. E eu quero que você encontre essa distância e trabalhe mais com o seu cruzado, ok? Cuidado com a pressão que ele vai fazer em cima de você. Então, vai no seu tempo, trabalhe no seu tempo, mexe a cabeça, se movimenta e vamos ganhar esse round. Muito bem. Vamos lá. Vamos ouvir aqui os comentários da... A luta da categoria aqui da Grace. O que você achou desse primeiro round aqui? O primeiro round é excelente para o brasileiro. Conseguiu quebrar no começo do round. Foi muito justo na luta agarrada. Não deu espaço para o Ville Flag. E levou a luta da minha contagem dez agora. Amiga, nós estamos com a imagem do... Segundo round. O Jardim está marcando errado. Ele não é o terceiro, é o segundo assalto. Detalhes azuis das luras. E a bermuda azul para o brasileiro. E o Ville Flag vem, pelo menos nesse início, com uma postura diferente. Mas o Ville Flag não está nem aí. Ele vem com tudo para cima de novo, buscando o clinch. E vai apapar o Ville Flag. Ele vai comparar. Ele se empurrou, botou para baixo, com muita tranquilidade. Muita calma, muita categoria. Esse é o forte, o forte. Na meia-guarda, ele fez o Ville Flag. Luciano Drag, vamos falar um pouquinho do primeiro assalto. Já emenda nesse início do segundo round. Começou muito bem o brasileiro. Fez um ótimo primeiro round contra o adversário duro. Foi melhor em pé, acertando bons golpes. Melhor no chão também. Um jogo muito justo. Não deu prestes para o adversário. Controu a distância. Ele está muito focado nesse velho. Nós achávamos que esperava uma luta mais equilibrada. Ele está vendo. Ele está com certas sobras, Jorge. Olha lá como é que ele entra ali com a cana do braço ali. O antebraço estava ali no pescoço. O Ville Flag vai dominando completamente a luta no chão. O Elice e o velho estão tentando me ver naquela perna direita, mas o Ville Flag vai travando bem ali, né, Kira? É, ele está travando bem, mas o Ville Flag está com uma posição muito boa. Você vê que ele já vai para a montada aí. Ele travou o braço no Ville Flag. Agora realmente tem tempo para trabalhar. Pode buscar um local de flag com uma comparação. Agora ele já busca ali um triângulo de mão. Conseguiu se liberar. Nossa, foi bom caráter, eu vou americano. O porquê da ajoelhada ilegal? Ele fez o ideal. Ele fez o ideal. Está tomando uma bronca ali. O Elice e 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 o Elice. Ok? Isso é um homem baixo. Vem aqui. Um ponto, você tem que ter a atenção, né? Um ponto, dois, e esse é o velho hábito de sinal. O ponto, dois, e o Elice 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 e o Elice. Porque você, o atleta, só põe a ajoelhada no rosto do oponente. O oponente está em perto, os dois pés plantados no chão. Com três ou mais apoios não pode. No caso ali parece que estava com três apoios. Um joelho e um pé no chão. Porque um joelho, contaria o joelho. E o pé, ou seja, três apoios. Golpe legal, tem que ter um ponto. Não, 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 não. O que é que está vendo? E aí o Flávio já cresceu no combate, né? Um ponto a mais, olha lá como é que ele já vem com tudo. E aí o Elice e vai, vai, vai. Ele está mordido aí fora. Vamos para cima. Parece que o Brasil inteiro deu uma desconcentrada, mas estava ganhando o round. Se conseguir permanecer na frente da pontuação, o round termina em partagem 9 a 9. Mas parece que desconcentrou um pouco. Não, desconcentrou, está batendo. Se quero não ver ele. A sequência é tudo mais. Ele está com um cacete no pé. Depois do cinturado, do menos. Foram dois ou três novos metros até cinturar. E o Paranel, o Paranel, o Paranel está aberto. Agora o Silvete. Puxa! Os não mesmo, né? Novamente, com muita calma, muita tranquilidade, aplica aquela, cai por cima aí na meia-guarda. Vai tentar liberar aquela perna direita, assim, e der para um lado ele vai escorregar o joelho. Ele vai deslizar o joelho e vai virando para a montada. Quer ver? O Elen, o Flávio continua travando a perna dele. Se o Elen fugiu, vai vir um pouquinho com o Elen. Ele conhece todas as técnicas. Ele, definitivamente, não dá espaço para o Elen vai trabalhar. Exatamente. Já deu aquela respirada, conseguiu se concentrar novamente, está novamente focado, porque ao que recomeçou, parece que ele deu aquela... Não deu nada, ele foi para cima. Aquela desconcentrada, aquela perda do ponto, provavelmente, por não saber falar inglês também, deve ter já um certo nervosismo ali, não entender o árbitro, mas já está dominando novamente o round, o brasileiro ótico. Aí ele também não entendeu o que aconteceu, né? Ele aplicou a joelhada, disse que foi sem saber o que aconteceu, tomou aquela bronca do barco, perdeu o ponto, hein? Era o que perdeu o ponto, mas tem o governo mais. Graças a Deus recuperou. E a falar que... É, você vê que o Elen usa o ganchinho ali com a perna que está livre para poder passar a guarda do adversário. Vai dar um livrado! Porque agora ele livrou a perna. Dá uma facada no meu ponto, nessa simulação, ele vai ter a cabeça. Vai na frente, aí na portagem dos nossos comentaristas, Luciano Draghi e Tira Grace, com o primeiro round, no segundo também, ele vem dominando, mas depois da joelhada aí legal, acabou perdendo o ponto. Vai se recuperando da metade para o final deste segundo round, o brasileiro Elias e o velho chuchu. Já adiantando aqui, olha, para acabar o round, o brasileiro iria vencer o round por 10 a 9, foi melhor, como ele teve um ponto descontado pelo Arco, termina 9 a 9, round empatado, ele venceu o primeiro, ou seja, quem não pode perder o último, pra ganhar o último? E tomar cuidado com essas joelhadas aí, quando vai lá, que vai no chão, vai aí, a mão esquerda passa a garrafa, volta, 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 aí aí está, segundo a salta foi pra contar. Você tá tentando ainda achar os golpes, mas você já tá machucando ele. Então, tá... Então, tá ligado por isso? É preciso que você encurte mais a distância, trabalhe mais curto. Olha, mesmo perdendo um ponto, o Elias e o velho foi melhor no combate, mas, é, tava mais confiante, né, conseguiu a Kevin, terminou o round, mas como ele perdeu esse ponto, 9 a 9, round empatado. Todo mundo já sabe, velho. É, na luta 19 a 18 pro brasileiro, mas pra vencer o combate, não pode, é, perder o que é senão. Vamos lá, então, terceiro e última salão, é o Brasil, no ortógrafo do UFC, vai dar. Eles não dão chance pro Carlos. Ele foi bom, aí o Elias e o velho, tu. E botando pressão pra cima do Arsac vai no flag, o brasileiro tá de berboda azul, ganhados azuis nas ruas. E apresentando Pirafora do Dom Jesus em São Paulo. Tá, pirafora agora, hein? Vesta, olha aí. Eu tô na semana, mais uma vez. Vai botando pressão, não deixa o Elias e o velho é campeão. E fez o médico do Jungle Fight. Aí já tá na montada, a câmera funcionada ali no alto do ortógono, acompanhando o giro. E o Erich Black acompanhando o giro do brasileiro. Se aparta, tem detalhe aqui na tela do estado, tem combate. Pega pra ele, que é duas mãos pro lado e sai daí! Poxa! Calma o pescoço! É o técnico dele pra... Cê já tá machucando a mão do Vinícius e tem que bater nele! Só desse jeito! Pode! Dá pra ver, tá tudo indo! Os três anos! Cê vê que tá com os dois ganchos ali, com os dois pés ali colocados por entre as pernas do Vinícius O Elias Silvéri, que tá recebendo instrução da espalhão branca, é isso aí, ó! É quando ele estica... Esmangar o ponte! Ele projeta o quadril, não é isso? Isso! Na orelha, na orelha! Você projeta o seu quadril pra deixar o adversário deitado, é... De barriga no chão, né? E assim fica mais fácil pra você conseguir a finalização Acabou fugindo bem na posição o velho flag, embora esteja ainda com baixo, passando esse tremendo aperto nas mãos do Elias Silvéri Ele tá aí na minha guarda com o Silvéri Doberando mais uma vez a luta no chão Eu nunca vou brigar com isso, tá? É, no momento o velho flag tá perdido no combate, sem saber o que fazer, tá só na defensiva Momento todo valorável pro brasileiro Beleza! Vai trabalhar! Essa daí é a quinta luta Um total de doze programadas Olha! Não tá sofrendo ali todos, viu? Um... Doze lutas programadas nessa edição Essa vai ser a quinta A gente acompanha junto com o pessoal do Sport TV A próxima luta E... A partir daí As últimas seis, somente na tela A gente é muito cansado, já estamos batendo aqui Obrigada, obrigada aqui no Sport TV Entre em contato agora... Três minutos que a gente tá apanhando, viu? E acompanhe esta edição do UFC na íntegra E... Compartir a emissora oficial do UFC Olha! Abre o olho dele Olha! Sangue, sangue, sangue Se mantém atividade, golpeando, trempontuando E não dá brecha pro árbitro que rompeu o combate Colocar os dois em pé Se ele fizer isso, não parar de se movimentar Vai assim até o final e vence a luta Aguenta aí, aguenta aí mesmo Mais um minuto, viu? Reação nesta edição do UFC Mas no próximo final de semana tem o UFC Henderson vs. Thompson com a luta principal Ah, você tá melhor agora Agora é isso Tão os pés! Tão os pés! Os nossos representantes do UFC Henderson vs. Thompson, dia 25 de janeiro Dia 1º de fevereiro Tem o UFC 169 Duas disputas de cinturão Os dois únicos brasileiros com cinturões do UFC Estarão trabalhando no dia 1º de fevereiro Renan Barão e o Marcos O mundo tá vindo no chão dos vídeos Tudo isso e muito mais na terra do canal combate Mais uma transmissão internacional Nossa equipe vai até Newark Os Estados Unidos Os Estados Unidos As emoções e a venda ali no UFC 169 Só no canal combate E aí Vai acabar a luta Vai Vai Mais um número 30 segundos 30 segundos 30 segundos O Chuchu quer finalizar Vai Se mantém nas costas E isso continua Enfim, continua Vamos lá Tem 5 segundos Agora, agora Passageiro da agonia O Isaac Wellerfrague nas monto Elia Silveira e o Chuchu Não coloquei Vamos, não, não vai aguentar É o padrão ali pra defender esses estrangulamentos Mas vem a defesa O Elia Silveira Vai se ajustando ali pra Pra mostrar a finalização Entra colar o queixo no peito Fica difícil ali O Isaac Wellerfrague Ele gira O pescoço ali Tenta girar pra dentro O Elia Silveira acompanhando o movimento E certo da vitória Ali na gata final Cabinha dedicando aí Essas últimas Esses últimos segundos Essas contemplações Pro seu córnea E vamos lá Vamos aguardar o resultado oficial Daqui a pouquinho Fica o Bruce Popper Vamos aos melhores momentos dessa luta Com uma análise aqui do Luciano Andrade E da Kira Grace Primeiras damas, Luciano Vamos lá, Kira Olha, ótima luta do Brasileiro Entrou muito confiante Conseguiu se soltar no rio No octógrafo Trabalhou a parte em pé As quedas Na hora que foi pro chão Pra luta agarrada Não deu nenhum espaço pro adversário Na minha pontuação Venceu dois rounds Mas empatou o segundo Grande desempenho do Elia Silveira Esperava uma luta muito mais dura do que foi Mais equilibrada Dominou o terceiro round E por pouco Não foi dez a oito Pra estar no dez a oito Precisava ter batido um pouquinho mais Ter tido mais contundência Mas venceu a luta por 29,27 Mesmo perdendo um ponto Me parece que tem só duas lutas no evento Rocha Foi realmente um desempenho Muito bom Medora luta na luta No momento início ao fim Está de parabéns O Elia Silveira Contra um adversário Duro A gente tem que ressaltar Duro Apagando? Mas aquela flag De uma sequência Só falta essa clima Clean 12 lutas E você perdeu 11 vitórias No empate Perdeu a gente Espectacular E esse quebrou Só falta o PiS fazer na faquita Altava Não Muito bom Pode ficar tranquilo Nãe que bacana Dizendo pra mãe que Que vai dar um futuro muito bom A família né Isso é a família A torre A gente ouve as palavras A gente ouve as palavras O PiS E eles em q Vamos ver se o velho vai manter aí a sua invencibilidade Nove lutas, nove vitórias Tá aí o bacana, aí o fair play Dois atletas se comprimentando Esse aí, essa é a postura do guerreiro Mandou um obrigado ali pro velho O velho flag entendeu Olha lá, como é que ele Foi lá pedir desculpa pro árbitro ali O Grease Aquela atitude ali, aquela joelhada Que legal, mas Foi involuntário no calor A movimentação Na luta E ficou aprendizado Não pode ler esse modo Vamos lá Vamos lá A decisão 9 É mais uma por ele Eu vou ver junto com o Corinthians Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Eu vou ver junto com o Corinthians 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 Eu vou ver junto com o Corinthians